Em Porto Nacional, as imagens de câmeras de segurança mostram um acidente e chamam a atenção da população. A bióloga Perla Cruz é morta após ser atingida por uma caminhonete, que passou por cima da vítima. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas acabou morrendo. O suspeito fugiu do local, mas compareceu à delegacia e acabou sendo liberado após pagamento de fiança equivalente a 30 salários mínimos. Ele será investigado por homicídio culposo, sem a intenção de matar. O advogado, Indiano Soares, comentou o caso. No caso ocorrido em Porto Nacional do Trágico, acidente de trânsito, ali não teve como ficar caracterizado o uso de bebida alcoólica pelo motorista do carro. Então, não sendo comprovado que o motorista ingeriu, isso ainda na jurisprudência tem um tema muito ainda controvertido, ele é autuado como homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar. Não tendo a intenção de matar, ele é abarcado, então, pelo homicídio culposo, com pena de 1 a 3 anos de prisão, devendo, então, a autoridade policial, ou, no caso, a judiciária, o juiz, a juíza, concedeu ali a fiança para o autor do fato. Por isso que foi correto a condução da audiência, correto a aplicação da fiança, colocando em liberdade o infrator, o autor do veículo. E em Gurupi, outra mulher acabou perdendo a vida por conta de um acidente ainda em agosto. Mas só agora a Polícia Civil da região concluiu o caso. Joana Gabriele estava na sua motocicleta, quando foi atropelada por um caminhão e arrastada. O condutor do veículo, um homem de 58 anos, fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que sofreu múltiplas fraturas e morreu ainda no local. Agora, ele foi indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro. Em Araguaína, o corpo de Anderson Rocha Lobo foi deixado no hospital Dom Orione, já sem vida. O suspeito é o irmão da vítima, que em depoimento afirmou ter entrado em luta corporal para conter o irmão durante um surto. Foi feita a prisão em flagrante, foi trazido para a delegacia. E aqui, juntamente com o depoimento de outras testemunhas, nós verificamos a hipótese de um homicídio culposo, em que um irmão tentou conter o outro durante uma luta corporal, em razão da vítima já ter envolvimento com drogas, ter surtos psicóticos. E durante essa dominação por um golpe de mata-leão, acabou sufocando, asfixiando a vítima que veio a óbito. Então, em razão disso, o preso foi autuado aqui por homicídio culposo, foi arbitrada uma fiança, a qual foi paga pela família, e agora ele vai responder ao processo em liberdade. Três casos diferentes, mas com uma semelhança. A justiça tocantinense entendeu que os suspeitos deveriam responder por homicídio culposo, sem intenção de tirar a vida das vítimas. A depender de cada caso, em situações assim, os envolvidos podem aguardar as investigações em liberdade. Confiança arbitrada, como explica o especialista. O homicídio culposo é previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, em que o agente pratica o fato tido como ilícito em três situações, na negligência, na imperícia e na imprudência. Nesse caso, ele é condenado, ele pode ser condenado, pelo Código Penal Brasileiro de Trânsito. O homicídio culposo, previsto no artigo 121 do Código Penal, ele prevê uma pena entre um a três anos de prisão. Então, cabe sim o arbitramento de fiança, seja pela autoridade policial, o delegado de polícia, seja pelo juiz em audiência de custódia. Então, nesse caso, como uma pena abaixo de quatro anos, torna-se, então, a previsão de fiança para o agente autuado em flagrante.